A conta de luz está mais cara em Minas Gerais. Desde o final do mês de maio, entrou em vigor o reajuste de quase 7% para as residências mineiras autorizado pela ANEL. A reguladora também aumentou o valor das bandeiras tarifárias no dia 1º de junho. A bandeira amarela passou a custar R$ 1,50 a cada 100 kWh e a bandeira vermelha no patamar 1, R$ 4,00 a cada 100 kWh. No patamar 2, R$ 6,00 a cada 100 kWh. E com a chegada do inverno, o aumento do consumo de energia dentro de casa é praticamente inevitável. Para tentar fugir do valor elevado da conta no fim do mês, pequenas atitudes podem ajudar. Eu conversei com um professor do Departamento de Física da UFOP que vai falar de algumas técnicas de redução do consumo. É, os mineiros vão ter que ficar atentos ao consumo de luz daqui para frente. Banhos quentes e demorados, borracha da geladeira desgastada, diversas práticas desperdiçam a energia elétrica e contribuem com o aumento da conta de luz. E para dar algumas dicas de como usar a energia elétrica de forma consciente, eu converso agora com o professor Alcides Castro do Departamento de Física da UFOP. Professor, por que o consumo de energia elétrica aumenta no frio? Porque a gente tem a temperatura mais baixa, as pessoas demoram mais no banho, ainda colocam o seletor de chuveiro mais quente. Além disso, a gente tem menos luz natural e as pessoas deixam mais luz ligada mais tempo. E quais são os aparelhos que mais consomem energia dentro de casa? Geralmente, o grande vilão é o chuveiro, ferro de passar, secador de cabelo. Mas se a pessoa tiver dúvida, é só olhar na coisa onde tem quantos watts. Quanto maior, mais vai gastar. E deixar o carregador de celular na tomada sem o aparelho desperdiça a energia elétrica? Desperdiça. Apesar de ser muito pouco, o melhor é tirar o carregador, porque se você deixar ele lá um ano, ele vai gastar. É pouco, mas se somar o ano todo, pode dar alguma coisa. E isso vale para qualquer tipo de carregador, notebooks, por exemplo, e outros aparelhos em que a gente conecta na tomada? Sim, esses aparelhos stand-by, essas coisas, sempre gastam, porque eles têm um circuito eletrônico, tem um transformador que é sempre alimentado, independente se você liga a carga nele ou não. Então é melhor deixar fora. Agora, stand-by, às vezes você precisa dele ligado para o controle remoto funcionar. Então, tem que pesar essas coisas, né? Mas o stand-by consome energia também. Consome energia também. E o que nós podemos fazer dentro de casa para reduzir os gastos com eletricidade? Bom, tomar banho mais rápido, passar roupa, sol essencial e tudo de uma vez, trocar a iluminação da sua casa por uma iluminação mais moderna, de LED, que gasta menos energia, e usar equipamentos novos, né? Que tem um selo que gasta menos energia, ou geladeira nova, essas coisas. E quais informações populares sobre economias de energia podem ser aí consideradas como mitos? Quase tudo é mito, né? Como eu disse, você tem... O único jeito de economizar energia é você usar aparelhos mais modernos, que têm menos dissipação de energia, e se é um aparelho que gasta muito, usar ele pouco. Não tem mágica. Muito obrigada, professor. E no site da CEMIG, Companhia Elétrica de Minas Gerais, tem mais dicas de como economizar energia elétrica. É só acessar o site cemig.com.br.